São 13 anos que nós estamos em Foz Não dá Faz 8 anos que eu estou aqui sem viajar Quer dizer, eu estou sabendo como é que é Agora com essas 538 pessoas, isso não é brincadeira Outra coisa, a maioria são adultos A maioria tem curso superior Nós não estamos trabalhando com um peão apenas, ou operário É gente que já tem algum gabarito que tem que responder por isso Isso é muito sério Pense Agora, eu sabia que isso tudo ia acontecer Agora, meu cálculo é que nós íamos chegar a mais ou menos mil pessoas Esse que era dentro do processo Vamos dizer ali Era aquele pensamento original Aquele plano básico Então, o processo da população O índice demográfico Que era calculado na base de mil pessoas Especializadas Nós já estamos com mais da metade A coisa é essa Agora, por aqui, já dá para fazer alguma coisa Já tem o que nós estamos fazendo Isso aqui está virando um bairro Estudo era o plano inicial nosso Agora, no início, devido aos meus estudos da década de 40, 50 É o processo da comunidade Porque eu evitei E fiz a omissão superavitária De recusar e abdicar De uma porção de honrarias Que eles queriam me dar para a gente criar a cidade Eu evitei entrar nisso Porque eu vi um monte disso Estudei um monte de coisa na ocasião Isso é na década de 50 para 60 Agora, a partir disso eu vi Que teria que ser feito uma comunidade Mas o ideal não seria a gente perder tempo Para fazer uma infraestrutura de banheiro, por exemplo, da cidade Nós íamos perder tempo com isso Nós temos que levar o negócio a pimentar o som E não estar procurando trabalhar com os remunctórios Com o processo de esgoto Então, o ideal é ir para uma cidade Que já está mais ou menos encaminhada E a gente enriquecer a cidade Ela nos ajuda E a gente ajuda ela Foi o que aconteceu em Foz Você está entendendo? Tudo de casa pensado Agora, eu conversei com advogados Eu conversei com administradores Que são os atuais gestores Que eles falam Eu conversei com muita gente de empresa Com tudo isso Agora, a gente Com o tempo Eu fui ticando o que é que não servia Eu fiz uma listagem de dezenas de lugares No fim, ficou Foz Agora, um dia Eu vi que já estava na hora de mexer nisso Que nós tínhamos uma reunião E aí o avião não pôde chegar Teve que vir a Foz Quando eu cheguei no aeroporto Estava aquele monte de consciex Eu recebi aquele banho de energia Cheguei que estava com a graça Falei assim, olha É aqui Vamos começar a trabalhar isso logo Aí veio uma pessoa e ofereceu Uma chácara E o negócio todo mudou O próximo já estava tudo Já estava no ponto De mexer Você vê que estava no ponto Porque com todos os problemas Que aconteceram As coisas estão aí Foi realizada O negócio até agora já tem Um encaminhamento bom Naquela época o senhor comentava De tentar fazer Que a estrutura Algo parecido com o extrafísico Foi Mas agora Você não pode querer Tirar uma cópia Bonitinha de tudo O negócio lá é muito avançado E supera os processos Sentidos humanos Humanos aqui nossos Então isso é difícil Agora veja Você que ajudou a fazer Essas construções básicas aqui Você que estava no meio disso Você, o Alexandre Essa coisa Veja bem Muita coisa que está dentro disso Mas agora que nós estamos começando a fazer Porque antes a turma não queria que mexesse com flor Não fizesse isso Lembra? Aquelas bobagens todas de criança São as reações infantis do início Sempre Quando você vai criar uma coisa nova Tem as reações do jardim da infância A gente tem que entender Superar aquilo Provar através dos atos Que aquilo é secundário Mas só com o tempo Demora Agora, por exemplo Esse processo desse corredor da lógica Que nós fizemos aí Ele agora já está mais ou menos constituído A pessoa já está vendo Há uma proteção do sol Há um problema de diminuição da temperatura Conforme a hora do dia Esquenta uma hora Esfria na outra Com o processo do verde O problema, por exemplo De fazer um jardinizão grande Porque isso é técnica Extrafísica Tem certas comunidades extrafísicas Que eles fazem Aqueles jardins Que aí não sabem como é que aquilo funciona Você fica Aquilo tudo é na base de energia Mas não tem ali Propriamente dita A vida que tem, por exemplo Uma planta É diferente Agora, por exemplo Eu pensava isso tudo Nós temos que evitar As árvores, por exemplo Que são Castradas Igual aquelas árvores de Brasília Que elas não dão fruto Porque tudo é castrado Então aqui Não fazer isso Colocar a árvore frutífera E não castrá-la Mesmo que ela suje mais Que dê mais lixo Mas isso é importante Entende? Isso tudo Nós fomos colocando dentro De uma diretriz Uma outra coisa Como eu viajava muito Eu olhava tudo Você lembra Que eu trouxe um plano Da Disneylândia Não é da Disney World É da Disneylândia É um negócio muito mais antigo Você trouxe um da Disneylândia Pois é, eu trouxe um desenho Eu trouxe Não, eu trouxe Das comunidades espíritas Que eles queriam fazer As boas e as fajutas Teve uma, por exemplo Que era fajuta Só para pegar dinheiro Era de base de uns italianos Chamava Gesualda Eu tenho o plano dela toda Oscar Neymar Não, do Oscar Neymar Já era o nosso processo Lá do Tiberaba Foi feito lá Uma empresa No caso Uma instituição assistencial Hoje que é de velhinho Foi baseada no plano dele É porque Na verdade Isso é que me chama a atenção Porque é algo Que vem sendo mexido Eu me lembro Que um pouco antes De ocorrer o CEC Existiam muitas projeções Muitas pessoas Relatavam Mas não é isso Na América Principalmente De 50 Para 60 Teve uma fé De comunidade Isso foi depois Da segunda guerra Todo mundo queria fazer Cidade Foi assim que foi feito Por exemplo Já era Já tinha umas ideias Nesse sentido Mas por exemplo Essa cidade espírita Do estado de Goiás Tudo foi feito assim Eu mesmo ajudei A fazer uma Lá com o Jerônimo Candim Entendeu São coisas Mas agora não era Por exemplo Era igual Queria fazer uma Eu recusei Que ele queria Que eu orientasse aquilo Que eu fosse o prefeito Da cidade Entendeu Mas não dava Agora com o tempo Eu vi que o problema A gente tem que ser prático Eu sou uma pessoa prática Eu sou pragmático Nas minhas coisas Você observa Que tudo que eu faço Tem resultado Entendeu O meu negócio todo Eu sou pragmático Porque senão Não adianta nada Você ficar É a teática Não adianta ficar Só na teoria Teoria é 1% O negócio é a vivência Que é 99% Esse é o caminho Está certo Seja da Martina E não se esqueça A consciência intrafísica Seja Uma pessoa Cética Otimista E cosmoética E não se esqueça E não se esqueça Tchau E não se esqueça Obrigado.